Vem na maldade, com maldade, cheguem, façam em mim Hoje a cara você sabe que eu gosto assim Vem, vem, dei meu tiro certo em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar então Vem, vem, não sou de fazer muita pressão Mas eu vou ficar na tua mão E se você quiser não pode vacilar, demorar Ir pra te dominar, virar tua cabeça Eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar, dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem na maldade, com maldade, cheguem, façam em mim Hoje a cara você sabe que eu gosto assim Vem, vem, dei meu tiro certo em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar então Vem, vem, não sou de fazer muita pressão Mas não vou ficar a tua mão E se você quiser não pode vacilar, demora Ir pra te dominar, vira tua cabeça Eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar, dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem na maldade como tá te encosta em mim Eu já quero e você sabe que eu gosto assim Ir pra te dominar, vira tua cabeça Eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar, dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem na maldade como tá te encosta em mim Eu já quero e você sabe que eu gosto assim Uh, 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 uh Obrigado.